Olá pessoalzinho querido sejam todos muito bem vindos em mais um vídeo aqui do nosso canal se você for nova ou novo por aqui eu já queria te convidar a se inscrever aqui no nosso canal caso ainda não seja inscrita ou inscrito a e marque o sininho das notificações para você poder acompanhar os nossos conteúdos e no vídeo de hoje vamos conhecer os esmaltes feito à base de água que não é nenhuma novidade mas segundo os fabricantes eles prometem que esses esmaltes são removidos sem o uso da acetona existem vários fabricantes que resolveram apostar nesse tipo de esmalte esses que o Franco está colocando aí é o da Impala Kids mas eu não sei dizer se ainda está no mercado ou não porque eu não tenho visto aqui em Sorocaba mas nesse vídeo vamos conhecer os esmaltes da francesa arruçante que pode ser usado por crianças pessoas alérgicas aos componentes de esmaltes comuns e também mulheres gestantes agora vamos conhecer essas cores desses esmaltes o primeiro que o Franco está colocando aí é o princesinha Beatriz é um lilás gold princesinha Yasmin azul gold neon o próximo mesmo recebeu o nome de princesinha Valentina que é esse vermelhão aí que o Franco está colocando também tem o princesinha Laura que é um rosa com glitter princesinha Giovanna é um rosa perolado e o princesinha Esther que é um rosa glitter filete esta é a cor que eu escolhi para resenhar aqui para vocês então acompanhe o vídeo bom pessoalzinho querido como eu falei este daqui foi a cor que eu escolhi para fazer a resenha para vocês o nome dessa cor é princesinha Esther ele é um rosa com glitter filete tá o filete não sei dizer aí exatamente certo para vocês a marca como eu já disse também é amo 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 sante né é não é novidade esse tipo de esmalte não viu pessoalzinho querido acredito aí que você já deve conhecer como vocês viram aí no vídeo nas fotos que o Franco colocou outras marcas também fizeram esse tipo de esmalte que ele é indicado para que a gente esse esmalte ele é feito a base de água ele não contém aqueles componentes que causam alergia coisas desse tipo então ele é indicado para que para criança tá é mulher grávida e também para quem tem alergia a esmalte né porque a marca aí promete que essas pessoas que eu falei criança mulher grávida e pessoas alérgicas pode usar uma coisa é com relação a esse esmalte é por ele ser a base de água ele não é não é necessário a acetona para remover nem o removedor só que não é um esmalte que que vai durar e na na unha certo por ser a base de água mesmo e também é para remover a empresa né a marca o fabricante diz que se remove com água morna nós vamos fazer o teste aqui juntinhas para ver se é realmente é isso mesmo então não repare aqui na na nas minhas unhas tá gente que tá um desastre mesmo eu vou aplicar aqui para vocês verem tá como eu falei esse daqui ele é o grito glitter filete ele contém aí um uns efeitos né para dar um brilho na unha e eu vou fazer aqui para vocês verem a aplicação normal como se fosse um esmalte qualquer vou esperar como eu tô fazendo só em uma unha eu vou esperar dar uma segunda uma secadinha para para depois dar a segunda mão bom pessoalzinho querido eu fiz uma aplicação de uma segunda mão né do desse esmalte aqui e dizem que né dizem não né o fabricante diz que para retirar não é necessário acetona ele sai com água morna essa água aqui ela tá bem quentinha passou do do morno tá até fazendo um pouquinho de fumaça eu vou colocar o dedo aqui agora para ver se ele vai sair mesmo tá bom pessoalzinho querido eu deixei a minha unha aqui mais ou menos uns três minutos eu acho até que passou de três minutos porque o fabricante não diz quantos minutos você deve deixar a unha na água eu deixei acredito que mais de três vamos ver agora então se ele vai sair facilmente como tá como tá como a marca diz tá bom ó como ficou ele ficou bem enrugadinho vamos ver se ele sai ó realmente saiu legalzinho né mamô três minutos gente numa água bem assim quentinha um pouquinho mais do que morna ou seja o suportável tá não vai se queimar e colocar o dedo numa na água muito quente ou seja é a marca promete realmente que sai o esmalte sem acetona o único problema que eu vejo como vocês viram aí no início do vídeo são poucas cores são apenas seis cores é vocês viram também que a impala lançou aí a coleção kids mas me parece que não foi para frente pararam de fabricar e aqui em sorocaba ele esse esmalte aqui tá custando dez reais e cinquenta ou seja é muito caro né pela internet no mercado livre tá 14 90 as cores bom eu testei aqui somente essa cor no vidro ela é bonita mas na unha eu não gostei muito porém dá para tapear bem a criançada né a criançada as meninas aí né que querem pintar as unhas mas você tem medo porque os produtos químicos dos esmaltes são realmente muito prejudicial a saúde dá para você tapear a sua filha aí com essa com esse esmalte aqui tá bom eu espero pessoalzinho querido que o vídeo tenha sido útil para vocês de alguma forma e se vocês gostaram não se esqueça deixa o like pessoalzinho querido porque é muito importante o like e o comentário de vocês também tá um grande grande beijo no coração e até o próximo vídeo tchau